Eu nunca deixo de estroiar Até vencer, tive você Ser pra meu lado, pra me apoiar O teu sorriso só me faz lembrar Da gente ajoelhados naquele barraco Pedindo a Deus pra nos ajudar Dificuldade foi compartilhada Quando eu chorava você enxugava Quando eu pensava em desistir Me incentivava Sempre esteve comigo Me apoiou do zero Sem ontem estão no bolso Trago no chinelo e juntos construímos O verdadeiro império Sempre esteve comigo Me apoiou do zero Minha mulher foi a chave pro meu sucesso Dificuldade foi compartilhada Quando eu chorava, você enxugava Quando eu pensava em desistir, me incentivava Sempre esteve comigo, me apoiou do zero Sem o tostão no bolso, trago no chinelo E juntos construímos um verdadeiro império Sempre esteve comigo, me apoiou do zero Sem o tostão no bolso, trago no chinelo E juntos construímos um verdadeiro império Minha mulher foi a chave pro meu sucesso Minha mulher foi a chave pro meu sucesso